Fala galera do canal Aquamundi, é grande prazer minha satisfação, galerinha que estou fazendo mais um vídeo, galerinha, para agradecer a todos os inscritos do canal, é isso, mas galerinha, estou com uma surpresa aqui na Aquamundi, estou trabalhando, eu estava trabalhando ali, estou fazendo um serviço pela Doutor Colo aí, é uma empresa excelente em pintura e em tinta do Brasil, é melhor tudo que faz, tem os melhores profissionais, a Doutor Colo tem o que você precisa para a sua casa, para a sua empresa, para a sua loja, chama Doutor Colo que ela tem uma equipe excelente para fazer a pintura da sua loja, para entregar nas suas mãos o que tem de bom e de melhor no mundo da textura e da pintura, é isso mesmo, então galerinha, estou agradecendo a Deus logo pela ninhada de Oscar que nasceu aqui na Aquamundi, a ninhada de Oscar, Lucas Gomes me deu um casal, eu coloquei aqui e hoje eu tinha uma surpresa galera, vi no tanque lotado de alemães, revino de Oscar, que coisa boa galera, então primeira mão quero agradecer a meu amigo Fábio, o dono da Doutor Colo aí, pela oportunidade que ele me concedeu de entrar, de aprender este mundo da arte, da pintura, é isso mesmo, então agradeço também aos profissionais, os melhores profissionais do Brasil, que me abraçou, que me acolheu de um jeito que eu já esperava isso, já esperava isso porque dentro dele tem Fábio Martins, o melhor criador de beta de Alagoas, me abraçou e fez que os outros me abraçassem também, Gil, obrigado por tudo aí, por, pelas dicas, Danilo, obrigado pelas dicas, Fábio, obrigado pelas dicas, o Willam também, queira ou não queira, sempre chegar perto de mim e dava uns toquezinhos e eu agarrava aqueles toques, nunca cheguei a dizer assim, oxe, que cara chato, que cara não sei o que, não, se você quer aprender, você tem que receber as críticas também, que as críticas vai te levar pra cima, se você ficar muito com a cabeça levantada, dizendo que sabe, que pode, que faz, você não vai aprender nada, então agradeço a Deus aí, pela essa equipe maravilhosa, que me ensinou, que me abraçou, esse oito dias que a gente passou junto aí, foi excelente galera, obrigado por tudo aí, Elizeu, por que tu tá falando dessa empresa aqui no grupo de beta, porque dá honra quem tem honra, então, se eles me honraram, eu tô honrando ele também, porque aqui no mundo das betas, também tem gente que pinta a casa, tem gente que compra textura pra casa, então, eu vou deixar pra vocês, ali na rua, Conselheiro Aguiar, no finalzinho, aonde o ônibus de Boa Viagem, o ônibus de Boa Viagem, já faz a curva pra sair do Pina, pra voltar, ali pertinho, por trás do Rio Ave, junto do prédio JCPN, ali na rua, Conselheiro Aguiar, no finalzinho dela, você chegando lá, tem uma loja, uma loja lá, desde que eu colo, você vai chegar lá, vai ver essa loja aqui, o diamantezinho em cima, aí você vai ver que essa loja é de primeira qualidade, de primeira linha, com produto excelente, com pintura e textura top de linha, você não vai ter nada o que reclamar, só de você chegar na loja, você vai ver as pinturas que os profissionais, o maior profissional do Brasil fizeram, tá lá, então, agradeço a Deus, e vamos ver aqui o Oscar, bora ver que a gente vê, alevindo aqui, olha, é porque como eles são, são ligeiros, galera, são ligeiros, bora ver ali na pedra, olha, olha, aqui também tem muito, galera, e ele tá mais, opa, tá incluindo agora, galera, disseram que é mil, é quase nove mil, então, bora esperar, olha, mas só daqui da gente olhar, galera, é porque aqui é preto, mas só da gente olhar, a gente vê que tem muito, olha, é ligeiro demais, graças a Deus, então, tamo junto, galera, tamo junto, espera no Senhor, que tudo vai dar certo, Fábio da Doutor Collor, Deus é contigo, vai nessa tua força, o Brasil é, o Brasil vai se tornar pequeno pra você, porque o que você tem, a capacidade que você tem, é monstro, é uma capacidade de monstro, muito grande, então, você não baixa a cabeça para a dificuldade que vai aparecer, vai aparecer muita dificuldade, com quem tá prosperando, parece dificuldade, mas Deus tá dizendo, tô no teu barco, continua nessa tua força, que Deus, ele é a fortaleza, é a tua fortaleza, é socorro, bem presente na hora da tua angústia, então, obrigado a todos da Doutor Collor aí, que me abraçaram aqui no Pina, aquele abraço de coração, Fábio Martim, tu é meu e o banho do lambe, fica na paz, em nome do Senhor Jesus.